Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês uma dica de um produto natural que é super eficiente para a nossa saúde, tá pessoal? Nós vamos utilizar aqui a babosa, vamos utilizar mel de abelha, vamos utilizar água ardente e vamos precisar de uma garrafa escura, pessoal. Ó, essas garrafas de, pode ser garrafa de vinho, pode ser garrafa de suco de uva, tá bom, pessoal? Que a garrafa precisa ser escura para a gente colocar esse nosso produto natural, porque faz muito bem a nossa saúde, tá bom? Nós vamos precisar de uma babosa, como vocês estão vendo aqui, vamos precisar de meio litro de mel de abelha e três colheres de água ardente, tá pessoal? Vamos precisar descascar, tirar esse verde, pessoal, tanto de cima quanto da parte inferior, tá? E a gente só vai ficar com a polpa da babosa. Feito isso, pessoal, nós vamos colocar essa polpa da babosa em uma vasilha com água, para poder ficar durante três horas a polpa da babosa nessa água. Aqui está a polpa da babosa, pessoal, ó, tá vendo? Ó, eu deixei nessa vasilha aqui por três horas, agora eu vou pegar e colocar tudo no liquidificador e bater por cinco minutos. Depois que eu bater por cinco minutos, eu vou colocar aqui nessa garrafa, tá, pessoal? Deixo na geladeira e tomar uma colher de sopa desse produto natural, pessoal, que faz muito bem a saúde. Eu vou falar para vocês os benefícios que faz a nossa babosa. A babosa que eu estou usando, pessoal, é a aloe vera. Pessoal, os benefícios são maravilhosos. Fortalece o nosso sistema imunológico. É bom para o fígado, intestino. Também é bom para os rins, pessoal, e para outras enfermidades também. É bom para alergia, cólica, estômago e muito mais, pessoal. Serve para muita coisa mesmo. É um produto que é utilizado na minha própria família e a gente se dá muito bem com este produto feito com a aloe vera, que é a nossa babosa. Pessoal, nós vamos precisar de um liquidificador. Agora eu vou pegar essa babosa e colocar no liquidificador juntamente com o mel e o aguardente, como vocês estão vendo aqui, tá? Pessoal, eu já estou colocando aqui a babosa. Tá bom, pessoal? Tudo no liquidificador, como vocês estão vendo. Colocando toda a babosa. Aqui, pessoal. Toda a babosa está aqui no liquidificador. Agora eu vou colocar o mel e o aguardente. Três colheres de sopa de aguardente e meio litro de mel. Vou acrescentar três colheres de sopa de aguardente, pessoal. Pessoal, agora eu estou acrescentando meio litro de mel. Porque essa garrafa tem um litro. Eu vou colocar metade, que seria meio litro. Até chegar a quantidade de meio litro. Aí eu vou parar de colocar o mel. E depois, pessoal, vou acrescentar... Estou colocando o mel até chegar a quantidade de meio litro. Tá bom, pessoal? E depois eu vou bater tudo no liquidificador. Olha, pessoal. Pessoal, fica delicioso. Fica muito bom mesmo. E é muito bom para a saúde. Utilizei meio litro de mel. Olha como está, pessoal. E agora eu vou bater no liquidificador por cinco minutos. Olha aqui, ó. Essa garrafa é de um litro, tá? Eu usei a metade dela. Já bati no liquidificador, pessoal. Olha, por cinco minutinhos. Agora eu vou colocar aqui nessa garrafa. E agora eu vou colocar aqui. Pessoal, ficou assim o nosso produto natural. Está aqui na garrafa. E agora eu vou tampar aqui, pessoal, e guardar na geladeira. Tá bom? Espero que gostem da receitinha de hoje. Porque é benefícios para a nossa saúde. Beijos! Tchau. Tchau.